Vamos lá então. Planejar é um processo. Nossa primeira aula do novo módulo de metodologias e técnicas para você poder aumentar a sua produtividade. E uma das coisas que mais engana, muita gente acha que aquela pessoa que é produtiva, ela é produtiva ou ela é realizada 100% do tempo. E que ela precisa ficar controlando cada uma das coisinhas que ela faz. Será que isso é verdade? Na verdade, não. Em primeiro lugar, a gente tem a flexibilidade. Você pode ter alguns momentos ali que você deliberadamente decide que não quer ter um planejamento detalhado. E tem uma outra coisa. O fato de a gente ter um plano ou ter esse planejamento não é um trilho. Um trilho daqueles de trem que você tem que andar em cima dele, não pode virar para nenhum lugar. Não. Na verdade, é uma trilha. Ou é um guia. Uma orientação. Entenda o seu planejamento como um guia ou orientação. Para você saber mais ou menos para onde você tem que ir. Você pode se desviar. E às vezes, no nosso dia a dia, a gente está se desviando disso aqui e se tornando um pouco improdutivo. Como é que você faz para voltar a ser produtivo? Reavalia. Então, eu vejo por mim mesmo. Fazendo essa reavaliação no começo do dia, no meio do dia, no final do dia. Muitas vezes, eu começo o meu dia aqui com um bom objetivo. E que está alinhado com as coisas que eu quero fazer da minha semana, do meu mês. Aí vai surgindo umas distrações, interrupções aqui ao longo do dia. Chega no meio do dia e eu me pergunto. Eu fiz o que eu deveria ter feito? Poxa, não fiz. Perdi tempo com tanta coisa ali que não era importante. Tento fazer no período da tarde. Também não consegui. Aí eu chego no fim do dia e faço a minha reflexão e planejamento para o próximo dia. Por que eu não consegui fazer as coisas que eu queria? Como vou fazer melhor amanhã? Entendeu? Então, é muito importante que você siga isso. E o fato de estar escrito, passando logo aqui para a nossa agenda, leva a gente para o poder do foco. Esse poder do foco aqui, eu vou passar umas coisas bem interessantes para você nessa aula. E muita gente subestima essa questão do poder do foco, o poder das imagens, o poder de você colocar o seu planejamento por escrito, o poder de você revisar e repensar as suas metas. E isso é uma coisa extremamente poderosa. E não é poderosa do ponto de vista místico, não. Muita gente fala, ah, tá bom, então quer dizer que se eu ficar pensando, 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 eu vou conseguir atrair as coisas boas, vou conseguir atrair a riqueza, vou conseguir atrair a produtividade. Não. Acontece que quando você tem foco, você passa a observar aquela coisa. E passa a começar a ter mais ideias sobre aquilo, passa a enxergar sobre outras perspectivas. Isso que é muito bacana. Tem bastante pesquisa sobre isso. Como, por exemplo, uns livros muito interessantes do Robert Cialdini, em que ele fala que até as imagens, algumas imagens, como, por exemplo, você colocar um fundo de tela de uma imagem que te motiva, que te traz energia, isso vai tornar você mais propenso a continuar perseverando nas suas atividades do dia a dia. E se você colocar umas imagens tristes lá no seu fundo de tela, pode parecer bobagem, mas você vai ser cada vez mais drenado na sua energia. Eu vou falar disso no Poder do Foco, vou falar como a gente faz para aumentar a sua produtividade, agora desdobrando nossos objetivos em planos de ações e mantendo tudo isso alinhado. E aí vamos ter reflexões para a nossa próxima aula e dever de casa. Poder do Foco. Bom, se você ainda não ouviu falar, tem um livro que chama O Segredo. E esse O Segredo, eu quero colocar ele aqui, não pelos seus aspectos espirituais aqui, pelos seus aspectos metafísicos, enfim, de que se você pensar muita coisa, você vai atrair aquilo lá. Não, eu quero trazer ele do ponto de vista muito prático aqui para você. E se você parar para pensar, olha só como é que funciona o nosso Poder do Foco. Olha só como é que funciona o nosso Poder do Foco. Tem um documentário que está no Netflix que é muito bacana sobre O Segredo, mas a clareza de propósito, ela permite a gente alcançar coisas impossíveis. Por que isso? Porque os obstáculos agora passam a ser vistos como aprendizado. Eu vou te dar uma aplicação muito prática disso aqui, que é a seguinte. Se você não acredita no Poder do Foco, pensa no seguinte. Imagina quando você quer trocar de carro. Aí você fala, poxa, eu quero trocar o meu carro e eu quero comprar um Honda Civic preto. Aí dali a pouco, quando você começa a sair na rua, você olha, poxa, quanta Honda Civic preto tem? Olha só, passou um, agora passou dois, agora passou dez. Poxa, parece que metade dos carros da cidade são Honda Civic preto, né? Será que mudou a quantidade de Honda Civic preto que tinha na sua cidade? O que você acha? Não, obviamente que não. Não é pelo fato de que você mudou de ideia e resolveu comprar um carro como esse, que agora começaram a aparecer mais na rua. Sabe o que aconteceu? O poder do foco e da sua atenção que mudou. Agora você começou a reparar muito mais naquilo lá. E eu lembro disso, porque a primeira vez que a minha esposa ficou grávida, aí a gente começava a andar no shopping, andar na rua e falava, poxa, quanta gente grávida, né? Olha só, uma grávida, duas grávidas. Será que esse ano é o ano de mais grávidas que tem no mundo? Claro que não. É que agora o seu foco mudou. Antes a gente passava e nem enxergava as grávidas. Antes eu passava e nem enxergava os carros Honda Civic Preto. Antes eu passava e nem observava as oportunidades. Por quê? Porque aquilo lá não estava no meu campo de atenção. Essa que é a grande coisa do foco. Então quando você determina um foco para você, e quando você começa a escrever e planejar aquilo, não é só colocar, eu quero um Honda Civic Preto, escreve aí num post-it, prega na sua barra e fica esperando que um vai estacionar lá na sua garagem. Não, isso não vai acontecer. Mas você vai começar a reparar mais. E aí você vai ver que de repente tem uma promoção, tem um vizinho do seu prédio que está vendendo um Honda Civic Preto, está vendendo muito mais barato porque ele está precisando de dinheiro. Você começa a enxergar oportunidades. E você começa também a fazer planos de ação para atingir aquelas suas metas. Era o nosso planejamento com o bebê, por exemplo. Agora vamos pensar no quartinho, vamos pensar que precisa de uma cadeirinha, precisa de um carrinho, precisa de uma série de coisas. Você começa a planejar tudo aquilo ali que você está fazendo. Esse poder do foco é extremamente poderoso, extremamente importante, extremamente poderoso. Eu posso falar para você, porque há três anos atrás, eu comecei a fazer o planejamento meu, o planejamento estratégico pessoal, ainda de uma maneira mais deliberada e uma revisão muito mais frequente daquilo. E uma das coisas que eu coloquei para a minha empresa, foi que eu queria aumentar a quantidade de funcionários. Aquilo para mim era uma coisa importante no momento. Pode ser que não seja a melhor coisa, né? Você pode aumentar a receita, aumentar o lucro, não necessariamente aumentar a quantidade de funcionários. É uma coisa que vai te trazer benefícios. Mas para mim aquilo lá é uma coisa importante. E eu coloquei como uma meta, aumentar a quantidade de funcionários de X para Y. E daí é impressionante como é que nas próximas semanas e nos próximos meses, começaram a surgir várias oportunidades para que eu pudesse aumentar a quantidade de funcionários da minha organização. Será que surgiram? Será que eu atraí essas oportunidades? O que você acha? Na minha cabeça, o que aconteceu foi algo muito prático. Eu comecei a enxergar aquelas oportunidades que antes eu não enxergava. Comecei a enxergar oportunidades de terceirização de mão de obra em gestão de projetos. E aí eu coloquei uma equipe minha dentro de uma organização para ficar terceirizada lá o tempo integral. Aumentou a minha quantidade de funcionários. Nós identificamos também uma oportunidade de poder atuar em um outro ramo que a gente não atuava. E aí eu contratei mais gente para poder desenvolver aquela parte de negócio. Então na verdade foram surgindo um monte de oportunidades aí que talvez já existissem. Mas que se eu não tivesse o foco naquilo eu não teria enxergado as oportunidades. Então agora que você já está fazendo o seu planejamento estratégico pessoal e agora que a gente vai fazer a nossa gestão da rotina, a gente vai fazer a gestão das nossas atividades do dia a dia, quanto mais deliberado, intencional, quanto maior o seu foco, especialmente que isso estiver escrito, você vai ver que realmente as coisas acontecem. E as coisas acontecem não é porque vai chover lá, coisas boas para você não, tá bom? Eu sei que muita gente fala disso e eu acredito também que é claro que a gente está sendo ajudado por um conjunto de boas intenções. Quando você se move, quando você faz o trabalho, surgem as oportunidades, mas acima de tudo o foco permite você identificar essas oportunidades. E eu tenho certeza que tudo isso começa a fazer sentido para você. Esse foco aqui, para mim, é identificar novas oportunidades. E isso só acontece quando você faz de uma maneira deliberada, especialmente que isso seja escrito. Especialmente que isso seja escrito. E é muito legal porque tem uma ciência que suporta isso, né? Aqui você está vendo um vídeo do TED, que eu acho muito bacana também. Ele fala como é que algumas pessoas enxergam determinadas atividades, não só o exercício físico, que era o foco dessa pesquisa aqui, mas determinadas atividades elas enxergam como grande dificuldade. E quando a pessoa muda a sua atitude ou seu mindset... E tem um livro muito bacana sobre isso, que é o livro da Carol Dweck. Que ele fala que as pessoas que têm uma mentalidade de crescimento, elas tendem a ter muito mais sucesso na vida. O que é uma mentalidade de crescimento? Uma mentalidade de crescimento é que você pode se desenvolver, que o fracasso não é uma coisa permanente. Tem gente que tem uma mentalidade fixa, mais ou menos do seguinte, né? Eu não sou bom em matemática, então eu nunca vou ser bom em matemática. E aqui é muito legal você ver esse vídeo que eu estou colocando aí em cima da Emily, no TED, que ela fala o seguinte. Então a grande pergunta, será que manter os olhos no prêmio e focar apenas na linha de chegada mudou a experiência do exercício? Olha que negócio fantástico. As pessoas que estavam pensando na linha de chegada, as pessoas que mantiveram esse olhos no prêmio aqui, na meta, disseram que foi necessário 17% menos de esforço para que elas se exercitarem do que as pessoas que olharam em volta naturalmente. Mudou a experiência subjetiva do exercício, mudou a natureza objetiva do exercício. Esses que estavam de olho na linha de chegada, os corredores que estavam de olho na linha de chegada, eles foram 23% mais rápidos do que as pessoas que olhavam em volta ali sem ter objetivo. Já pensou quando você vai correr uma maratona, ou por exemplo ação silvestre, que a gente tem sempre no final do ano, né? Fala, pô, eu vou correr ação silvestre. Qual que é o seu objetivo? Eu quero só terminar. E aí você fica olhando para os lados, vai correndo lá tranquilamente. As pessoas que visualizavam aquela linha de chegada e tinham aquilo como objetivo, correram 23% mais rápido. É muita coisa. É muita coisa mesmo. Esse pensamento de crescimento, essa atitude de que você tem um objetivo e que você vê o progresso em direção àquele objetivo, é muito importante. Esse livro da Carol Dweck, ele é bem legal, porque ela fala o seguinte, né? Quando você tem uma mentalidade fixa de que você não consegue fazer alguma coisa, ou de que aquela coisa é muito difícil, ou de que não vale a pena fazer aquilo, a gente já entra com metade ou menos da nossa energia. É ou não é? Quando você fala, pô, será que vale a pena mesmo eu aplicar essas coisas todas de produtividade, aí eu já tenho quase certeza de que vai ser um aluno que não vai fazer seu planejamento estratégico pessoal, não vai cuidar da sua rotina e depois não vai colher todos os benefícios disso ao final. Agora, se você pensar que eu vou obter benefícios disso, você começar a trabalhar para isso, saber que existem obstáculos e que os obstáculos são para ser vencidos e para o seu crescimento, que é a nossa melhoria contínua, você vai começar a cada vez mais aplicar o que eu estou te falando aqui e colher excelentes resultados, como eu já vi vários alunos nossos colherem esses resultados. Isso é tão forte na nossa mentalidade que tem uma pesquisa também que a Carol Dweck fala no livro dela, que é o seguinte, ela fala que as meninas que fazem prova de exatas de matemática, de física, por exemplo, e elas estão num ambiente em que se acredita que as meninas não são boas em exatas, eu não sei de onde tiraram isso, mas é uma mentalidade que tem aí fortemente ainda hoje no mundo, e aí eles fizeram esse teste, colocou um monte de meninas lá num lugar para fazer prova, num auditório, e em um desses auditórios tinha como se fosse uma mensagem, uma imagem, lembrando de que as meninas não eram tão boas quanto os meninos em exatas, em matemática. E elas foram razoavelmente mal na prova. Teve uma outra prova, com o mesmo contingente de meninas, em que eles colocaram imagens de grandes mulheres que fizeram carreira em tecnologia, em física, em matemática, grandes mulheres lá que mostraram que é possível fazer isso. Sabe o que aconteceu? Imagina, né? Você já imagina o que aconteceu. As meninas na média foram muito melhores em matemática do que tinham ido anteriormente. Então o mesmo conjunto, é só um mindset. Quando você visualiza que você pode conseguir aquilo, você tem seus objetivos e você tem a motivação, você vai conseguir atingir muito melhor esses resultados. Isso é bem bacana. Mas agora como é que a gente coloca em prática no nosso dia a dia? No nosso dia a dia, a gente precisa, para poder aumentar a nossa produtividade, a gente precisa ter a capacidade de fazer o seguinte, de definir os objetivos, e aqui a gente já tem o nosso propósito ou missão, que você fez no nosso módulo anterior, o propósito ou missão, vai permitir agora você ter objetivos de longo prazo, de médio prazo e de curto prazo. Revisar isso sempre e aprender a dizer não às coisas que não contribuem com seus objetivos. E aqui tem uma frase que eu guardo comigo fortemente, e fico revisando ela de tempos em tempos, porque o Nietzsche fala o seguinte, a forma mais básica de estupidez humana é esquecer o que nós estávamos tentando atingir, sabe? Quando você está lá, qual que é o objetivo do meu dia ou do mês, o objetivo do ano, o objetivo do projeto, está aqui. E aí você começa a fazer um monte de atividades aqui que estão lá, e agora começam a sair umas atividades aqui, para um lado, para o outro, dali a pouco você já está aqui, e você fala, o que a gente queria fazer mesmo? Poxa, perdi meu objetivo. E o alinhamento desses objetivos e ações é uma coisa que você vai fazer agora de uma maneira prática. Eu já falei para você sobre o propósito, então aqui, num passo anterior, está o seu propósito, o seu modelo de negócios, deve estar já prontinho da nossa aula anterior. Você tinha a sua roda da vida com as áreas dela aqui, então a sua roda da vida com as áreas. O que você vai fazer agora, daqui para frente? Você vai fazer um planejamento anual, em que cada área daquela, que você queira desenvolver, alinhado com o seu propósito, você vai definir sub-área, se for necessário, e um objetivo em particular. Então vou pensar aqui, que na área da espiritualidade, eu quero começar a fazer meditação, eu quero ir na igreja todos os dias, uma vez por mês, você vai colocar isso como um objetivo anual seu, e aí você vai marcar. Então todo domingo vou lá na igreja, ou vou meditar, vou ler um livro, o que quer que você queira fazer naquela sua área. Mas agora, o que você definiu para a sua melhoria no ano, deve estar mapeada no mês. Porque é muito fácil a gente vir com aquelas nossas promessas de ano novo, o que você prometeu no ano passado, você lembra? Promessas de ano novo. O que você prometeu no ano passado? É muito difícil a gente lembrar, porque muitas vezes a gente está lá no ano novo, naquela coisa, vamos emagrecer, vamos estudar, vou começar a fazer um MBA, vou começar a fazer inglês, e aí depois isso se perde no ano. Então quando você mapear os seus objetivos daqui para frente, não precisa esperar o fim do ano não, tá? Ah, mas agora já está muito longe ainda do fim do ano, Mário, ou já está na metade do ano, vou esperar o ano que vem. Não espera, não espera, não espera. Então se você está faltando três meses para acabar o ano, faz o plano do que você quer fazer nesses três meses, e mapeie lá novembro, outubro, novembro, dezembro, o que você vai fazer. Está faltando seis meses, está faltando doze meses, não importa. Então onde você estiver no seu ano, não deixe para depois. Não deixe para depois. Não deixe para depois, jamais, tá bom? Então esse é o planejamento anual aqui, é para ser feito agora, agora durante o curso. Não importa se está faltando um mês, está faltando três meses, está faltando doze meses, não importa. Você vai fazer o planejamento desse ano. Se estiver faltando um mês, você vai fazer o planejamento desse mês agora, e quando fizer a virada do ano, você vai fazer o planejamento do ano que vem. Mas não deixa para fazer depois. Então o que eu quero fazer? E lembra que você não precisa ter vários objetivos aqui. Se você quiser definir um só, está ótimo. Ah, eu quero só melhorar aqui como profissional. Eu quero estudar inglês. Coloca isso aqui. E aí você coloca aqui nos seus meses. Eu vou estudar inglês terça, quarta e quinta-feira. Terça, quarta e quinta-feira. Então esse planejamento, olha só como é que ele vai funcionar. Deixa eu apagar um pouquinho aqui, que eu quero mostrar para você como é que você vai fazer esse seu planejamento na prática. Então você vai definir os objetivos pela sua roda da vida. Eu vou escrever aqui embaixo, e depois eu vou apagar para a gente poder vir no planejamento semanal. Então você tem as suas áreas. Em cada área, se você quiser, você pode ter sub-áreas. Mas aí você vai colocar pelo menos um objetivo. Não precisa ter vários. Mas pelo menos um objetivo. Ah, Mário, eu não quero tratar de coisas, de várias coisas. No ano que vem eu quero só me preocupar com estudos. É só isso que eu quero fazer. E o meu objetivo é me formar e aprender inglês, por exemplo. Ok. Então, o que você quiser. Não precisa ser em todas as áreas da roda da vida. O ideal é que exista um balanceamento, certo? E de ano em ano, você vai focar naquilo lá. Então esse ano eu quero meu desenvolvimento pessoal e meu desenvolvimento como voluntário e profissional. Depois, no ano seguinte, eu quero falar da minha família, eu quero falar como educador. Então você pode balancear isso aqui ano a ano. Mas você vai definir o objetivo, e agora esse objetivo vai precisar ser quebrado em objetivos do mês. Então eu quero ser fluente em inglês até o final do ano que vem. Como é que você vai fazer? No primeiro mês eu vou precisar fazer um curso básico. No segundo mês eu vou precisar estar me comunicando. No terceiro mês eu vou arrumar um amigo para eu mandar carta no exterior. No quarto mês eu vou começar... O que você vai fazer mês a mês? Quebrado e desdobrado. Então eu quero um objetivo anual para você em cada área que isso esteja mapeado no mês e que isso esteja mapeado nos dias aqui. Porque aí sim a gente vai poder ter o controle da nossa gestão semanal. E não se preocupa aqui. Eu já sei que deve estar gente já que está pensando aqui durante a aula. Mário, e agora? E se eu não conseguir cumprir aquele negócio que eu prometi no mês? Na semana? No dia? Então se você não conseguir cumprir aqui o seu segunda, terça, quarta, quinta, sexta... E aí se você quiser você pode pôr o fim de semana aqui também dependendo dos seus tipos de atividade. Se você não conseguir cumprir as coisas que você fez na segunda, você vai replanejar para a terça. Se você não conseguir fazer, você vai planejar para a quinta. Se você achar que você não deve mais fazer, você vai eliminar. Mas isso é uma revisão deliberada que você vai fazer todo dia e toda semana. Então você vai ter as atividades suas do dia. Eu vou falar disso daqui a pouco. Se você não conseguir cumprir tudo, vai sobrar algumas. Você decide se você elimina ou se você passa ela para o próximo dia. Mas agora você vai começar de uma maneira muito mais intencional e deliberada. O que vai acontecer aqui? Agora você vai começar a saber exatamente o que você é capaz de fazer. Sabe por quê? Vou dar um exemplo para você quando eu fui escrever o meu primeiro livro. Eu coloquei um deadline que era um deadline muito absurdo. Por exemplo, vou conseguir escrever um livro em um mês. Poxa, bacana, legal. Se eu fizesse só isso, pudesse ficar escrevendo 8 horas por dia, 10 horas por dia, ótimo. Mas e as minhas outras atividades? E eu não contei com isso. Então o fato de eu colocar uma meta grandona. Escrever o livro até 10 de março de X ano, no próximo ano, de 2010. quando eu publiquei o meu primeiro livro. E aí, o que você acha que aconteceu? Atrasei, obviamente. Então o que eu deveria fazer? É imaginar a linha de chegada. Então eu quero um livro com quantos capítulos, com quantos conteúdos, com quantas páginas. Ok. Agora eu vou mapear isso no meu dia. Segunda-feira, vou escrever durante 2 horas. Vou escrever das 6 da tarde até as 8 da noite. Quando chegar do trabalho, vou escrever das 6 da tarde até as 8 da noite. E aí, eu vou ver o meu progresso. Na terça-feira também. E aí eu, mas eu não consigo. Na terça não dá, na quarta não dá, porque eu tenho outras atividades. Elimina, prioriza, e aí decide o que você é capaz. Então quanto mais você escrever seu planejamento anual, mensal, semanal e diário, você vai ter uma ideia muito melhor do quanto você é capaz de realizar de tempo em tempos. Dever de casa, então. O nosso dever de casa é o seguinte. Em primeiro lugar, eu quero que você tenha objetivos. De 1 a 3 objetivos. Você que vai definir, na verdade, quantos objetivos você quer para cada área ou papel. Para minha área da saúde, para minha área financeira, para cada uma das áreas que você tem. Ou papéis. Meu papel como pai, como educador, como empresário. Papéis ou áreas da sua roda da vida. O que você vai fazer? Qual é o meu próximo passo? Então no meu papel de desenvolvimento pessoal, meu próximo passo é fazer inglês. Vou me matricular no inglês. Quando eu vou fazer? Vou me matricular semana que vem. O que eu vou precisar? Vou precisar encontrar a escola e ver se eu tenho dinheiro lá para pagar. Obstáculos. Não procurar, procrastinar, não encontrar horário. Então já começa a fazer agora os seus planos de implantação. Quanto mais você escrever, não se esqueça do benefício que a gente tem do poder do foco. Então o seu grande trabalho agora é entender que planejar é um processo. E que você vai colocar objetivos para cada uma das suas áreas dentro da roda da vida ou para cada um dos seus papéis. A partir de cada um desses seus papéis, o que a gente vai fazer? Nós vamos detalhar agora sua gestão da rotina e suas próximas aulas. Eu ainda vou te ensinar como é que você vai cuidar do calendário semanal. Ainda vou te ensinar como é que você vai cuidar das tarefas diárias, que é a nossa folha da produtividade. Não se preocupe. O que você precisa fazer agora, isso é muito importante, é revisar se você ainda não fez. Seu planejamento estratégico, seu modelo de negócios, sua roda da vida e as áreas, seus papéis. Para cada papel agora eu quero um objetivo, que seria o seu objetivo anual. Ou se você quiser pensar num curto prazo aqui, pensa no seu objetivo mensal. Define qual é o seu objetivo mensal. Vou te ajudar agora, a gente compor a nossa agenda diária e semanal para você chegar lá. Para você ter aquele sentimento de satisfação, poxa, eu consegui concluir minha universidade, fui promovido, consegui terminar meu curso de inglês, melhorei minha saúde, emagreci, enfim. Qual é o seu objetivo em cada área? E aí a gente vai poder construir o caminho para chegar lá. Metodologia e técnicas é o caminho para a gente chegar no destino que você definiu no seu planejamento estratégico. Um grande abraço e até a próxima aula.